E ela te deixou, só te fez sofrer Foi juragia no que só te fez chorar Brincou com seus sentimentos, não quis nem saber Agiu por emoção, agiu sem pensa Que deixou chupando o dedo, foi aventura Daquele esquece dela e para de chorar Oh, chora não vaqueiro, oh, chora não vaqueiro Chorência por mulher, se acaba com o risco de gelo Chora não vaqueiro, oh, chora não vaqueiro Oh, para de chorar se o bom da vida é ser solteiro Oh, chora não vaqueiro, oh, chora não vaqueiro Chorência por mulher, se acaba com o risco de gelo Chora não vaqueiro, oh, chora não vaqueiro Oh, para de chorar se o bom da vida é ser solteiro Esse é o vaqueiro, Júnior Guerra E ela te deixou só te fez sofrer Foi juragia no que só te fez chorar Brincou com seus sentimentos, não quis nem saber Agiu por emoção, agiu sem pensa Te deixou chupando o dedo, foi aventura Vaqueiro esquece, vaqueiro esquece dela Vai, vaqueiro Oh, chora não vaqueiro, oh, chora não vaqueiro Chorência por mulher, se acaba com o risco de gelo Chora não vaqueiro, chora não vaqueiro Oh, para de chorar se o bom da vida é ser solteiro É ruim dessa porra, papá Oh, ouro Eu não quero ver ninguém parar nessa sorrada É o vaqueiro, Júnior Guerra A equipe da traquejada, representação de Paulo Afonso Bahia pra todo o Brasil S.P.R. Estúdio O estúdio que é sucesso E essa é a resposta do vaqueiro, Júnior Guerra E ela te deixou, só te fez sofrer Foi juras de amor que só te fez chorar Brincou com seus sentimentos, não quis nem saber